Eu normalmente eu não falo da minha vida particular que eu acho que me interessa, sempre foi assim Tente, 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 não tem paz a ser Sempre foi assim Tu aceita Não cresça o olho nem veja em quem Tente, tente, não tem paz a ser Tu caralho Quando você nasce cê tem escolher, se pega a bíblia, se pega a ostura Ou quer ser mais um largato, traidor e morrer como o Judas Mas a traição tem sua consequência, ele foi queimado e desconsiderado O certo é o certo, o errado é o errado, vai pagar com a vida pelos pecados Na hora da morte nem vem fazer trevas, quem pode perdoar é somente A Deus é todo quem tem a língua maior que a boca, falou que não deve agora se fudeu E pagar de malandro não é porra nenhuma, agora que você mandou papo reto Se complica ou canta as próprias palavras, no que eu tô no corre e fecha o conceito Na disciplina da sabedoria, de pontapouco conquisto o espaço Na humildade saber respeitar, considerar pra ser considerado Pesca da roupa, em casa na praia, carro doando o homem Tente, 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 não tem paz a ser Não cresce o olho nem veja em ninguém Tente, 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 não tem paz a ser Não cresce o olho nem veja em ninguém Eu não sou mais que você, nem menos que ninguém Tente, 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 não tem paz a ser Não cresce o olho nem veja em ninguém Tente, 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 tente Se não tem, passa a ser Sempre foi assim É quente, hein? Não cresça o olho, nem veja em quente Se não tem, passa a ser Uh, aceita!